Dentro do Plano Brasil Sem Miséria do governo Dilma, a saúde da mulher é um dos principais eixos. O programa Rede Segonha, uma das ações do plano, quer garantir atendimento adequado, seguro e humanizado às gestantes. Desde o pré-natal até os dois primeiros anos de vida do bebê. E São Bernardo do Campo é a primeira cidade do Brasil a participar do programa. Hoje é dia de consulta para a Renailda. Ela está completando oito meses de gravidez. E essa é a oitava vez que passa pela UBS da Vila São Pedro, em São Bernardo. Aos 19 anos, Renailda está grávida de seu primeiro filho e tudo corre bem com a saúde do bebê. Desde que você começou, como tem sido essas consultas? É boa, excelente. A boa não é excelente. Eles atendem bastante a gente. Com muita especialidade, não faz divisa nenhuma. Chega na gente, pergunta se está tudo bem. Sempre está preocupada com a gente, com a nossa saúde e do bebê também. Já a Andréia recebe a visita dos agentes de saúde em casa. Ela está no terceiro mês de gestação e a pressão alta é um risco para a gravidez. Tem que parar de fumar. Teve alguma coisa que eles disseram que foi importante para você? Ah, eles falam muito assim, por causa que eu fumo, né, e eu estou com muito problema. Eles dão bastante atenção. Aí a gente se sente mais segura. Os atendimentos de Andréia e Renailda fazem parte do Rede Segonha, o programa do governo federal de combate às altas taxas de mortalidade materna e infantil. São Bernardo é a primeira cidade do país a implantar o programa. Aqui, o objetivo é qualificar e humanizar os profissionais. A gente tem muita gestante adolescente que exige um olhar diferenciado da equipe, né. A gente tem uma população que tem um nível social baixo, que precisa de outros incentivos e aí a proposta é que o trabalhador consiga olhar para essa gestante de maneira integral e que a gente consiga, não só num serviço específico, mas conseguir produzir rede com todos os serviços. Além do atendimento da gestante, o Rede Segonha prevê a melhoria da qualidade dos testes da orelhinha e do pezinho, que já existem na cidade e servem como prevenção para problemas auditivos e outras doenças. E o monitoramento das mães para garantir a amamentação do bebê. A segunda parte do programa Rede Segonha prevê a instalação de um centro de partos humanizados, aqui no Hospital Municipal Universitário. Para isso, a cidade depende de recursos financeiros do governo federal. E a proposta é que a gente acelere, a região está bastante articulada, os municípios no entorno também, né, a região do ABC, então a gente acredita que até o final do ano, quem sabe, né, a gente está fazendo de tudo para conseguir acelerar essa contratualização. Tendo a contratualização aí, é fazer o investimento, né. E eu espero que muitas outras cidades sigam o caminho que São Bernardo está tendo agora de ajudar tanto a mamãe quanto ao bebê e a família de uma forma geral.